Por vezes lembro-me de quando fomos campeões Tínhamos o Quaresma, o Jardel e o Mar e os Nicolai Pensei que isto não fosse o fim Mas pelos vistos parece que sim E só eu sei porque agora fico em casa Os jogadores formados vão parar aos nossos rivais Já para não falar do motim, Judas Moutim Até perdemos a taça para a académica E já estamos em falência técnica É urgente um investidor lá do Oriente Mas porquê que jogam num 4-3-3? O volso fica lá sozinho, não mete medo a ninguém E por 3 médios defensivos Faça-te um sentido como alguns dirigentes desportivos E que fossem aquela no estádio Mais vale pôr água em tubarões a dar a volta do campo Em 10 anos a liga não ganhou Já não és o Sporting, there I used to know Já não és o Sporting, there I used to know Já não és o Sporting, there I used to know Por vezes lembro-me de quando vocês tinham garra Se queres títulos não penses que o teu clube os vá dar No Sporting sem apreço de saldo O que o entram saiu pelo dobro do Ronaldo E agora à Champions eu vou e tu não Porque já não é aquele Sporting that you used to know Mas porquê jogam num 4-3-3? O volso fica lá sozinho, não mete medo a ninguém E por 3 médios defensivos Faça-te um sentido como alguns dirigentes desportivos E que fossem aquela no estádio Mais vale pôr água em tubarões a dar a volta do campo Em 10 anos a liga não ganhou Já não és o Sporting, there I used to know Sporting, I used to know Já não és o Sporting, there I used to know Sporting, I used to know Já não és o Sporting, there I used to know I used to know Yeah, I used to know I used to know Sparky